A BETA MOVEMENT A BETA MOVEMENT A BETA MOVEMENT A BETA MOVEMENT All about love And I'm with a spy In your dream eyes It's so tender And a fact of all love Emotional, emotional thought Go to our own Truly love All true All true love All true love All true love All true Golden era All true love All true love All true love All true love Golden era In the far Quiet 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 Sweet harmony All about Love All about love, all about love, all about love, all about love. And I whisper In your dream eyes So tender and flexible Emotional, emotional Sounds, golden arrow Truly love In your dream So tender and flexible Emotional, emotional A golden arrow Truly love In your dream In your dream In your dream Os Abeto Movement Começaram em 2008 Muitas coisas se passaram Parece-me que primeiro Só com o Pedro e com o Segundino Tu desde o ano passado Como é que tem sido esta experiência? Correto Começou com eles Eles ganharam o Rock Rainer Vorten Entretanto Resolveram Juntar uma voz Eu juntei-me a eles No verão passado E pronto E transformamos um pouco Algumas coisas que estavam feitas Fizemos coisas novas E estamos aí Agora vamos gravar novo O EP Que está para breve Já lançamos um tema Fizemos um videoclipe De Color Mixing System E agora estamos a introduzir Este tema Que em estreia com vocês A Golden Arrow Muito obrigado pela presença O EP então vai sair agora No início do verão Não é? Sim De que forma é que Esta cidade do Porto Tem influenciado A vossa composição artística Bem Nós nascemos aqui Mas na verdade A composição Acho que é um pouco De todo o mundo Porque parte das vivências De cada um Das nossas viagens Também Portanto não é só Da vivência aqui no Porto Mas um pouco Por onde andamos Ora muito obrigado a todos Por esta fantástica presença Foram os A Beta Movement Na Balcony TV Eu vou jogar todo molhado Este é o Porto sim É a chupa